E falando em aves, natureza, observar aves pode ser muito mais complexo quando o especialista diferencia as espécies apenas pelo canto. Durante um evento que reuniu observadores de várias partes do mundo em Campo Grande, encontramos Juan Pablo. Para ele, observar com os ouvidos é o mesmo que passar em ar. Imagine observar a natureza dessa maneira. Ao invés dos olhos, os ouvidos. O uruguaio Juan Pablo Culasso nasceu cego e durante a vida desenvolveu a habilidade de identificar sons, uma capacidade chamada de ouvido absoluto. O que representa o som para você, Juan? O som para mim é tudo. Tudo é som. Eu entendo o mundo através do som, desde as nuances mais singelas até os sons mais pesados. Tudo isso me passa informação do que está em volta de mim. Bastam poucos minutos assim, parado, em meio à natureza, para conseguir ver o que os olhos nunca enxergaram. Bom, eu posso te descrever o que temos aqui por volta da gente só pelo som. Temos uma água muito forte à nossa direita. Passaram uns periquitos agora em cima da gente. Estão voando, acho que em círculos um pouco. Eu posso te dizer que temos um João de Barro cantando. Temos um alarme de carro muito longe. E tem umas pessoas falando atrás de mim, à esquerda. Foi assim que o Juan Pablo começou a desenvolver a habilidade com a audição. Quando criança, tacava pedras num lago para tentar descobrir que nota musical saia dessa brincadeira. Ele também fez aulas de piano e hoje, aos 27 anos, consegue identificar mais de 400 espécies de aves. Foram longos anos de estudo que resultaram em mais de 2 mil gravações de sons de pássaros. Juan agora viaja pela América do Sul para dar palestras sobre observação de aves a estudantes ambientalistas e profissionais da área de turismo. Ele veio a Campo Grande participar da primeira edição do Avestar MS, um projeto nacional de incentivo à prática da observação dos pássaros. Carlos é guia turístico e ficou impressionado com as habilidades de Juan. Ele despertou um outro olhar para nós. Na verdade, ele está buscando, mostrando para a gente que a gente não é só visão. A gente tem outras coisas para observar. Observar pelos ouvidos requer muita concentração, mas não exige habilidade, de acordo com Juan. Qualquer pessoa não precisa ou ser cego ou ter ouvido absoluto. Não, qualquer uma que tenha vontade, tenha interesse, pode exatamente fazer isso que está fazendo agora. O local escolhido para o Avestar MS foi o Parque das Nações Indígenas na capital, um lugar classificado como Paraíso por Juan. Aliás, para ele, os moradores de Campo Grande têm motivos de sobra para agradecer à mãe natureza. Os campograndenses deveriam se orgulhar de ter aradas voando na cidade. Que não aconteça isso em outras capitais brasileiras.